e agora sim cara vamos deixar o jogo bem mais com aparência do game do mario certo bem mais semelhante mano você se for reparar o jogo ainda tá com aparência 3d certo vou apertar a letra P dá para ver aqui olha só você se for reparar dá para ver o piso aqui em cima certo da nossa parede aqui do nosso muro dá para ver as laterais do cano aqui né os lados quer dizer tudo não tem lado mas dá para ver a lateral aqui ó da parede certo lá da parede aqui ó beleza dá para ver aqui a parte de baixo do bloquinho aqui eu tô conseguindo ver certo certo então vamos deixar o jogo com aparência a diferença mais 2d certo então vou voltar a trabalhar com a câmera seleciona a câmera de vocês aí vou entrar no modo de visualização de câmera aqui no painel de câmera vocês vão mudar de perspectiva para câmera ortográfica beleza agora sim vocês vão alterar esse valor que a escala dela vou aumentar certo eu vou definir um valor padrão aqui pode ser 20 beleza e agora olha só cara se eu apertar a letra P agora o jogo já tá com aparência 2d antes antes mesmo de entrar no modo de jogo já dá para ver vou entrar no jogo olha só mano a diferença caramba cara agora sim não dá para ver mais a o piso da parede lá do nosso muro não dá para ver mais a lateral não dá para ver mais a parte de baixo dos blocos certo olha só a diferença cara com apenas alguns cliques eu já consegui transformar a imagem a imagem de deixar bem mais semelhante né 2d certo uma coisa aqui pessoal que eu não tinha reparado eu vim reparar eu não reparei no outro vídeo é que esse bloco aqui ele tá virado cara ou é só lá a parte de cima dele aqui ó essa parte de cima aqui essa parte branca aqui ela tem ficar para cima essa parte rosa aqui então eu vou entrar no modo de tab aqui no modo de edição certo vocês podem entrar pelo aqui ó a gente aqui nesse modo rotacionar no eixo e pressão certo é eu não tive a tecla aqui deixa eu ativar bem rápido aqui a entrar aqui no treino certo beleza vou entrar aqui no modo de edição certo r y mais 90 certo agora sim agora ficou com a cabeça para cima de cabeça ponta cabeça para cima tem outra aqui também tá virado outra forma de fazer isso em vez de vocês é rotacional bloco vocês entra no modo de edição vem aqui ao modo do painel aqui para o textura e mais textura editor e rotaciona apenas a imagem r y 90 não volta lá r y menos 90 certo aqui dá para rotacionar a textura certo e aqui eu posso rotacionar o bloco em si certo caso a textura tiver virado só é entrar aqui no modo de edição e virar a imagem por aqui etc outra coisa que pessoa importantíssima mesmo cara esses blocos aqui ó vocês estão vendo eles têm que ter uma altura padrão os blocos de baixa esse aqui mas esse aqui tem que estar na mesma altura bloco de cima também tem que estar na mesma altura eu tava fazendo um teste aqui não tava dando muito certo então vou apertar o tp aqui ó e tá muito próximo do nosso personagem lá no caso aqui já tá no modo grande né tem um modo pequeno aqui ele pega o cogumelo e cresce certo então eu coloquei um valor que bom aqui cara que ficou não sei cara eu não sei o tamanho da a escala do bloco de vocês aí mas você tem que ter em mente que esses blocos de baixo precisa estar no mesmo localização mesma posição certo dos outros blocos de baixo e aqui os blocos de cima tem que estar na mesma posição dos outros blocos de cima certo então vou colocar aqui três meses de altura o bloco de baixo aqui ó um valor ótimo certo eu tenho que fazer isso de um por um beleza o bloco de cima seis metros de a altura beleza você precisa deixar tudo ó deixa o bumba passar ali o bumba agora sim ó e tem que ter uma altura também que o personagem conseguiu pular lá em cima certo em apenas um pulo só como não não tem pulo duplo né certo pra mim tá ótimo isso aqui beleza é vou tá corrigindo uma coisa que não sei se você reparou e se eu aumentar se eu colocar os outros vocês vão ter que fazer com todos os blocos aqui esse aqui não foi aplicado certo modificador às vezes pode pode ter pode bugar e o vídeo né travado uma travadinha porque não foi aplicado modificador mas depois que aplicar vai ficar tudo ok certo ainda esse bloco aqui ó aqui ele tá com modificador tem que corrigir isso aqui também ó não vai corrigir agora o que eu soube esses blocos para cima aqui ó três uso de baixo né três meses de altura opa 13 meses de altura eu não apliquei o modificador nesse aqui ainda pessoal que nós tem que pegar bloco por bloco certo porque esse bloco aqui vai ter animação de quebrar esse aqui vai aparecer morreria então não vai estar adicionando cada bloquinho desse aqui ó um bloco por vez certo separadamente é por isso que eu não fiz só queria demonstrar para vocês o cenário enfim coloca aqui seis metros de altura esse aqui também seis média altura esse de baixo três média altura esse aqui seis média altura é certo só tem duas fileira pessoal no jogo do mar inteiro só tem duas fileira de bloco certo pelo menos na primeira fase assim vou entrar na mod de jogo aqui ó e no caso aqui teria que ter uma moedinha né vai ter uma animação da moeda de seta e eu vim aqui ó a altura ficou ok cara ficou bem bacana ó se eu pular uma vez aqui ele meio que sobe para cima PT soltei subiu para lá para cima a nossa tá corrigindo isso aqui corrigir agora aqui vem aqui no painel de física aqui e zera é step raid aqui o hate hate enfim e o Max louco aqui coloca 45 graus aqui ó certo agora aperta a letra P aí ó oi tá tá travando tá que eu não apliquei o modificador o céu e agora sim se eu apertar play aqui ó lá não vai mais subir lá para cima sozinho o céu a beleza agora vou selecionar a câmera aqui em seguida vou selecionar o play vou entrar no modo de câmera aqui vou subir para cima porque a primeira fase só tem dois bloco né então ó me pra cima que tá ok apertar play ou é só mudou a cara assim pessoal a grama aqui mano vou deixar para fazer outro vídeo eu vou mandar essa grama aqui só tem assim deixa eu descer essa essas duas gramas para baixo para baixo aqui não vou pessoal mexer aqui tanto nesse nesse aqui é uma aula certo não vou focar nos detalhe aqui assim os cantos também tem que ter a mesma posição etc entrar no modesto essa na página em cima aqui aqui ó e eu vou tá deixando todos os materiais para vocês no último vídeo certo de cada aula beleza tem que tá na mesma posição na mesma orientação aqui ó certo no eixo y aqui deixa eu fazer isso bem rapidinho aqui ó por exemplo por exemplo ele aqui eixo y está em zero colocar a suzana nosso gumbolinho zero no eixo y o eixo y está em zero os bloquinho também tem que estar no mesmo tanto para cima pessoal quanto para o lado senhor em zero em zero para depois você não ter problema aí para depois nós não ter problema o lado da mesma direção é a mesma direção o nosso personagem ele tá em zero vocês estão vendo como o eixo y tá em zero e já altura altura do 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 play né ele vai cair todo dia e beleza é isso aí pessoal por enquanto é isso é não vai tá fazendo talvez no próximo vídeo a animação de a gente quebrar bloquinho aqui outro cibu para cima né o debate a cabeça ele só para cima né e volta por canto de volta beleza ou talvez outra coisa eu falo que vou fazer uma coisa no vídeo mas acaba fazendo outra mas enfim e é isso e até o próximo vídeo e falou e fui E aí E aí